E se eu e pa baba, e se eu e pa baba, e se eu e o xaladiã, o xalá ou lufã, e se eu e pa baba, e se eu e pa baba. O nissaure, saulaxé, o nissaure, o beri o man, o nissaure, saulaxé baba, o nissaure, o beri o man, o nissaure. O nissaure, saulaxé baba, o nissaure, o beri o man, o nissaure, saulaxé baba, o nissaure, o beri o man, o nissaure, saulaxé. O nissaure, o beri o man, o nissaure, saulaxé baba, o nissaure, o beri o man, o nissaure, saulaxé. O nissaure, o beri o man, o nissaure, o beri o man, o nissaure, saulaxé, O Nisa Ure Oberi Oman O Nisa Ure Sao Lachê Papa O Nisa Ure Oberi Oman O Nisa Ure Sao Lachê O Nisa Ure Oberi Oman O Nisa Ure Sao Lachê Papa O Nisa Ure Oberi Oman O Nisa Ure Sao Lachê Sao Lachê Sao Lachê Sao Lachê